A gente apagou, vamos chegar a respiração e pulsou Se não tem, pede ajuda, vai precisar de desfibrilador Com pressão contínua, vai fazendo e ventilando De 100 a 120 a compressão, em 6 segundos a ventilação Parabéns pra você, agora pode aprender, a realizar é de sempre Obrigado, o paciente agora pode ser salvo Parabéns pra você, agora pode aprender, a realizar é de sempre Obrigado, o paciente agora pode ser salvo Sucesso total, Mariana! Obrigado, Mariana!